Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui do canal Ah, acabou o VEDO e o que eu tô fazendo nesse cenário ainda? Embora assim, fazer vídeos todo dia seja uma rotina assim, bem desgastante, bem cansativa em especial quando a gente ainda não tá assim super experiente, né, que é o meu caso então assim, teve dias nesse VEDO, né, nesse mês de outubro que eu gravei e editei pra colocar no canal houveram dias assim, ui, extremamente corridos né, por quê? Porque tinha que ter o vídeo, né, enfim era uma responsabilidade mesmo, um compromisso que eu tinha assumido, né e eu mesma queria concluir aquilo, né, assim como aconteceu em todos os VEDO que eu participei o VEDO em especial foi uma coisa que eu gostei mais ainda por causa da temática, que é a temática de Halloween, que eu amo, né e aí, eu queria alguma novidade pro canal eu tenho uma novidade, ainda estou no meu cenário de VEDO ainda estou até, ó, um pouquinho temática, ó com o meu brinquinho temático ainda, né por quê? Porque eu trouxe uma surpresa aqui apesar de já ter terminado o VEDO, né, hoje já é dia 1º de novembro eu tenho uma surpresa pra contar pra vocês então vem comigo vou começar desmontando aqui esse foi o cenário que eu fiz, agora vocês estão vendo, ó, as laterais ali tem uma porta, aqui não tem nada é parede, né, pra lá tem sofá eu tô na sala, eu não estou no meu quarto e agora eu vou começar a desmontar isso tudo aqui aqui atrás fica o planer, né, que a gente deixa aqui na sala, eu e Klaus pra gente poder adotar as reuniões e tal, os compromissos, o Pararatibum e aqui eu coloquei esse TNT e cobri quem acompanhou o VEDO viu esse vídeo logo no primeiro dia então hoje eu vou começar a desmontar e aí a gente vai conversando sobre essa novidade aí pro canal e conforme eu vou guardando eu vou contando pra vocês o porquê que eu decidi começar esse vídeo, né no dia 1º de novembro, ou seja, não é mais VEDO ainda no cenário do VEDO eu gostei tanto dos VEDAS que eu já fiz e mais ainda desse VEDO por causa da temática que é uma temática que eu já curto muito enfim, mas isso de fazer vídeo todo dia assim, dá uma apreensão, né de concluir logo mas dá muita disposição, sabe muita mesmo, porque assim quando você não tem, você quer buscar alguma coisa você... eu tô dizendo assim, no meu caso, né então assim, pra mim tem sido uma experiência muito boa participar tanto dos VEDAS que eu já participei, que já foram 3 como fazer esse VEDO agora no mês de outubro e aí eu queria alguma coisa assim é claro que não dá pra fazer vídeo todo dia durante todo ano, né até porque, nossa, todo mundo vai ficar saturado né, de ver minha cara aqui todo dia enfim, e o dia a dia mesmo a correria mesmo, né o próprio trabalho não deixa a gente assim fazer esse tipo de coisa assim diariamente, né mas todos os meses eu vou fazer uma semana inteira de vídeo todo dia como é que isso vai funcionar? eu vou fazer assim num mês pode ser que seja a primeira semana né, no outro pode ser que seja a segunda semana enfim, não vai ter assim uma semana certa, tá? toda primeira semana do mês não é, todo mês a gente vai ter uma semana inteira de vídeos durante uma semana eu vou produzir conteúdo diariamente né, dentro de todos os meses e aí como eu me empolguei nesse VEDO eu queria já emendar essa primeira semana de novembro né, vai ser a nossa primeira semana de VEDWIC que vai ser vídeo todo dia, né durante uma semana, né naquela semana é, e vai ser essa semana agora essa primeira semana de novembro vai ser a nossa primeira semana de VEDWIC ah, adorei isso, gente tô super empolgada já tô pensando nos próximos meses porque eu adoro uma coisa temática, né e assim, todo mês dá pra você fazer uma coisinha ou outra né, lógico, tem meses que assim não tem nada, né de tema, entendeu? mas fora isso a gente sempre tem, né Páscoa, Natal, né todo mês sempre tem uma festa, uma comemoração então eu vou tentar sempre fazer aquela semana ligada naquela temática aqui, ó, eu prendi na ponta do quadro ó, tá vendo? é um TNT que eu colei as coisas eu prendi na pontinha desse planer que a gente tem aqui agora aqui nesse cenário pra essa primeira semana aí do nosso VEDWIC eu vou tentar fazer um chroma key que aliás foi uma outra coisa que eu amei no nosso VEDWIC, né eu coloquei um monte de efeitozinho e tal é, eu uso o Filmora muita gente perguntou qual era o programa que eu usava pra edição eu uso o Filmora e assim, pra mim ele é mega fácil de mexer sabe, ele tem assim, de tudo tudo dá pra você fazer e aí eu comecei a ver que dava pra fazer o chroma key né, então eu botei vários efeitozinhos, né de abóbora, de caveira enfim, morcego, né tanto que quem acompanhou aí o VEDWIC viu que eu disponibilizei no dia 30 é, 31 foi o Jason no dia 30 eu coloquei um vídeo com tudo que eu usei durante o VEDWIC né, todas as transições que eu usei que eu baixei e tal eu peguei e coloquei tudo num vídeo reunido, né pra quem quiser também poder usar eu fiquei pensando, né no que que eu faria essa semana dando continuidade ainda, né aquilo tudo que a gente fez nesses 31 dias aí de outubro, né com a temática de Halloween eu já quis emendar também por esse motivo duas coisas que me fizeram é, emendar, né o nosso VEDO com o VEDWIC foi o seguinte a primeira coisa é já ir no ritmo, né já que eu tô no embalo de vídeos todo dia mais uma semaninha aí, né poxa, quem já fez 31 dias caramba, mais 7, 6 dias, né não vai fazer tanta diferença assim então a gente continua ali naquele gás, né naquela força e a temática de Halloween que eu vou continuar aqui nessa semaninha essa primeira semana de novembro vocês ainda vão ver alguma coisa aqui até porque amanhã é dia 2, né gente 2 de novembro dia dos mortos, né então vocês ainda vão ver alguma coisa aqui ligada a isso e agora eu vou tentar colocar aqui atrás um pano verde vou tentar fazer um chroma key um fundo mesmo, né todo chroma key isso aqui é um tecido é um forro é uma toalha que eu usava na época que eu fazia festas eu tenho guardada ainda, né e eu vou colocar ela aqui de fundo e vou tentar fazer alguma coisa aqui pra poder essa semana dar uma caprichada também nesses vídeos ok bem, eu vou testar então né esse vai ser o nosso primeiro teste né se não der certo vocês vão ficar vendo aí um fundozinho verde não tem problema finge que eu tô na grama ok de qualquer forma vai ser aí uma novidade que eu vou tentar incluir nessa próxima semana de Vedwick pela frente e nas próximas também eu espero vir com muito mais novidade se você gostou dessa novidade já deixa um joinha aí pra ajudar a mamãezica aqui se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito fica ligado nessa semana toda que a gente vai ter vídeo diário ainda ok um beijo gente tchau